Oi gente, mais um vídeo aqui no canal do Cigano Igor, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é um homem ou uma mulher que está te enxergando de uma forma diferente, tem uma pessoa que está te enxergando de uma forma diferente, eu vou revelar pra você de que forma essa pessoa está te enxergando e vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Lembrando que é uma tiragem generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? E quero lembrar vocês das nossas promoções, tá? Temos promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp está sempre na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas às 18 horas de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta essa via gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E também temos a consulta completa, tá? São 30 minutos, aonde você pode perguntar o que você quiser, saber do que você quiser. Então não perca tempo, entre aí no nosso WhatsApp e participe das nossas promoções. Quero lembrar vocês também que eu tenho um site, aonde lá tem dicas de simpatia, dicas de orações, tá? Ciganoigor.com.br. Está na descrição do vídeo, vai lá, confere que você pode conseguir sim muitos objetivos através dos banhos, das orações e das simpatias do site. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Bom, opção número 1 é o cristal amarelo, opção número 2 é o cristal vermelho, opção número 3 é o cristal verde. Faça a sua escolha. Caso você não consiga ou não tenha feito a sua escolha ainda, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Energia da mesa é da mãe Ansan, coloca 3 vezes o número 7 e a palavra ativar. Ativa a energia da mãe Ansan na sua vida. Cristal da cor amarelo, uma pessoa está te enxergando de uma forma diferente, tá? Vou revelar como essa pessoa está te enxergando, as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Traz para cá a sua energia. Vamos iniciar a nossa tiragem de hoje da melhor forma possível, tá bom? Bom, iniciamos aqui com o 2 de ouros. O que o 2 de ouros fala para a gente? O 2 de ouros fala que essa pessoa que está te enxergando de uma forma diferente é uma pessoa que vai criar algum tipo de possibilidade, tá? Para fazer as coisas diferentes com você. Essa pessoa sabe que precisa mudar e vem demonstrando para você que quer uma segunda chance para fazer as coisas diferentes. Por se tratar de segunda chance é alguém que já teve alguma coisa com você ou estava querendo ter, tá? Pode ser alguém que você estava tendo uma amizade colorida, alguém que você estava conhecendo ou até mesmo um relacionamento que você já tinha, né? Então você adapte a sua situação, tá? É uma dessas situações que eu acabei de falar e essa pessoa acredita muito na possibilidade de fazer as coisas diferentes, de demonstrar para você o que quer, o que deseja e essa pessoa vem com a energia de descomplicar as coisas. O que seria isso? Essa pessoa não vai colocar mais barreiras ou dificuldade para tentar ter algum tipo de situação com você. É como se essa pessoa tivesse aprendido, entendeu? E agora tivesse disposto ou disposta a realmente valorizar você ou até mesmo em alguns casos investir em você. É uma pessoa que você provavelmente queria ficar, essa pessoa naquela época não quis você, e agora essa pessoa quer fazer as coisas diferentes. Cada caso é um caso, né gente? Mas sim, essa pessoa vai criar essa possibilidade aí, tá? Isso já é uma coisa bem, bem legal. Por quê? Porque está te enxergando de uma forma diferente e está vendo as suas qualidades, tá? Esse ser humano aqui é uma pessoa que pode ter se separado de alguém, tá? Ou está se separando de alguém, está ficando solteiro ou solteira. Por isso também que essa pessoa vem na sua direção, tá? Essa pessoa hoje é uma pessoa que está passando por algum tipo de decepção, algum tipo de lamento, essa pessoa não está bem, quebrou a cara. Vamos falar da verdade? Essa pessoa quebrou a cara com alguém e lembrou de você, tá? Essa pessoa vai criar algum tipo de possibilidade e vem sim até você. Te enxerga como a melhor opção no momento. O 3 de ouro fala que essa pessoa vem trazendo sim algum tipo de estabilidade, vem aqui querendo te ajudar de alguma forma. Essa pessoa vem na sua direção querendo trazer uma estabilidade, tá? Querendo trazer aí um início de um relacionamento pra quem nunca teve nada, ou um reinício pra quem estava tendo, tá? Fato é que essa pessoa vem com uma energia boa, não é uma energia pesada, tá gente? Essa pessoa vem com alegria, vem trazendo algum tipo de abundância pra você. Essa pessoa tem vontade de te ajudar, tá? De alguma forma. E vejo ele ou ela fazendo isso. O 4 de paus fala que chegou o momento de você ter estabilidade, chegou o momento dos seus planos darem certo, tá? E a espiritualidade fala que vem momentos felizes pra você. Pra você e a pessoa que você gosta. Pode ser essa pessoa do jogo ou não, tá? Mas fato é que você está entrando numa energia aonde você vai começar a receber os presentes da espiritualidade. Muitos de vocês é uma amizade, tá? Que você vai acabar tendo relacionamento com essa pessoa, entendeu? Aqui fala que a sua vida amorosa vai te trazer surpresas, tá? Vem surpresas no caminho na sua vida amorosa aí que realmente vai fazer a diferença. Você vai até ficar assustado ou assustado. Por quê? Tem gente aqui que realmente quer alguém, mas não tem mais esperança ou não acredita mais. Você pode ver nos comentários. Tem gente aí que comenta que não quer mais. Aí eu não entendo porque ele está assistindo, mas enfim. Mas fato é, você vai ter essa pessoa, que eu vou falar pra você no vídeo aqui, as iniciais do nome, do sobrenome, tá? Ou do apelido. Para quem é triângulo amoroso, quateto, quinteto, tá? Essa pessoa já te enxerga de uma maneira diferente também, tá? E possivelmente essa pessoa vai se separar ou está se separando, ou está pensando em se separar, porque está te enxergando de uma forma diferente. Essa pessoa, para muitos de vocês, está se apaixonando por você de verdade, tá? Para quem é triângulo, quateto, quinteiro. Se você não for, desconsidere, tá? Fato é que essa pessoa que está sendo falado, que está te vendo de uma forma diferente. É uma pessoa que vai se comunicar, ou já está se comunicando com você, e vai te surpreender. De novo, sai a carta falando de amigos. Muitos de vocês, é uma amizade que você tem, tá? Que está te chegando de uma forma diferente. É um amor amigo, tá? É uma pessoa que já passou na sua vida, ou até mesmo é uma pessoa que você tem amizade colorida, tá? Mas sim, essa história vai parar outro nível. Eu vejo vocês tendo, sim, algum tipo de relacionamento. Essa pessoa vem pensando muito em você, vem te desejando bastante, tá? E junto com esse desejo, junto com esses pensamentos, essa pessoa sabe que tem que aproveitar a oportunidade, fazer uma escolha e vir na sua direção. Por quê? Essa pessoa acredita que você não vai ficar sozinha ou sozinho por muito tempo. Ou até mesmo essa pessoa acredita que você já pode estar com alguém. Por isso que esse ser humano vai agir, trazendo para você notícias inesperadas que vão trazer estabilidade. Vai demonstrar que tem planejamentos com você. vai demonstrar que você pode confiar nele, vai nele ou nela, vai demonstrar clareza nas conversas, verdade. Essa pessoa vem querendo cuidar de você. Vem querendo manter um bom relacionamento para que você possa ter confiança nele ou nela. Essa pessoa vem com uma energia muito boa, tá, gente? Vamos ver aqui o que a espiritualidade fala aqui. Qual é o conselho da espiritualidade sobre essa pessoa para você. Mentaliza aí, por favor. Mentaliza a sua energia no amor, tá? Mentaliza o que você quer. Bom, primeiro recado da espiritualidade, dê uma chance para o seu relacionamento, trabalhe na sua parceria. Seja uma pessoa que você já conhece ou que você está conhecendo, tá? É para quem sabe você dá uma chance que você vai ter boas notícias. Vamos ver mais um conselho do oráculo do coração relacionado a essa pessoa aí. Vamos que vamos, hein, pessoal. Vou revelar as iniciais também dessa pessoa. Mais um conselho da espiritualidade. Renove a sua energia que você vai trazer energia do amor. O que que acontece aqui? Faça uma... Pega um sol, conversa com a natureza, entre em sintonia, tá, com a energia do amor, ou com a energia da espiritualidade, que você vai aumentar a chance de você arrumar um grande amor ou viver um grande amor. Por quê? A espiritualidade está trazendo para você o seguinte. O seu contato com a espiritualidade vai trazer para você o que você mais quer na área do amor. Se você não acredita, é uma pessoa negativa, você não vai ter o que você quer, tá? É o que está sendo falado aqui. Se conecta à espiritualidade, se conecte àquilo que te traz fé. E você vai ter o seu grande amor. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, se não combinar com você, não é porque a tiragem não é para você, gente. São muitas pessoas, tá? Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa que te vê de uma forma diferente. Coloque aí nos comentários três vezes o número 7, a palavra ativar. Ative a energia da manhã sã na sua vida, que é a dona desse jogo, dona dessa tiragem, tá? Se não combinou com a sua realidade, você pode assistir qualquer outra opção também, ok? Bom, quero lembrar vocês das nossas promoções, tá? Eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? De segunda a sábado, de 9h às 5h, tá? Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? E também por ligação de áudio ou ligação de vídeo. E temos também a consulta completa em promoção. E fazemos, desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, ok? Pessoal, nosso site, ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo. Lá tem dicas de banho, dicas de simpatia, dicas de orações poderosas, tá? Entra lá e compartilha esse vídeo e se inscreva no canal para você ajudar o crescimento do canal. Bom, uma pessoa te enxerga de uma forma diferente, vou revelar para vocês as iniciais do nome, sobrenome e do apelido, para você que escolheu o cristal da cor vermelha. E como essa pessoa te enxerga? Vamos descobrir. Vamos ver aqui agora. Quem está gostando do canal? Coloca aí, por favor, nos comentários. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da manhã sã na sua vida. Para você que escolheu o cristal vermelho, iniciamos com seis de ouro. Essa pessoa que te enxerga de uma forma diferente, é um ser humano que não quer mais um relacionamento desigual. É uma pessoa que hoje entende, que pode fazer as coisas de outra forma. Essa pessoa tem atração física por você, ama o seu poder de sedução. Essa pessoa tem desejo e vontade de estar com você. E vejo muita química sexual. Só que, infelizmente, essa pessoa não demonstra isso. Não demonstra o que sente. Essa pessoa que hoje vibra uma energia de ter uma estabilidade com você, de ter uma segurança afetiva. Essa pessoa pensa, sim, em ter uma chance no amor com você, para quem nunca teve nada. Para quem está nesse relacionamento com essa pessoa, essa pessoa quer renovar a energia da família, para quem está juntos, tá? Essa pessoa quer você. Para quem não está juntos, está conhecendo alguém, ou já teve alguma coisa com essa pessoa, essa pessoa quer uma chance no amor, quer um relacionamento sério, chance de noivado, casamento, compromisso, uma reconciliação, como eu falei. Entenda, esse ser humano quer trazer uma estabilidade para você. Por quê? Essa pessoa entende que o momento é esse. E esse desejo dessa pessoa é de ter um relacionamento sério. Essa pessoa entende que você é o ser humano para se dar valor. Uma pessoa confiável para ter um relacionamento sério, tá? Essa pessoa aqui hoje vê você dessa forma. O Seis de Paus fala que essa pessoa aqui, para quem se afastou desse ser humano, entenda o que eu vou te falar. Essa pessoa hoje, hoje, quer trazer movimentação, notícias favoráveis, e quer retribuir o que está sentindo por você, tá? Para quem está juntos, essa pessoa vai te valorizar mais, tá? Reconhecendo o seu real valor. Para quem está conhecendo alguém, vem uma vitória. Essa pessoa hoje vai deixar acontecer o que está acontecendo entre vocês. Haverá uma movimentação que para você que está conhecendo alguém, para você que está arriscando o teu relacionamento com alguém, ou está ficando com alguém, a tendência é que vire um relacionamento. Vem aí estabilidade, gente, com essa pessoa que está te vendo de uma forma diferente, tá? Esse ser humano aqui hoje está reconhecendo o seu valor. Muito porque algumas de vocês, que estão vendo esse vídeo, não está dando tanta moral para essa pessoa mais. E isso mexeu com a cabeça dessa pessoa. Porque, gente, quando você fica atrás de alguém, me engana o amor, essa pessoa não vai te valorizar nunca, tá? Então, entenda. Quando você recua, se afasta um pouco, a pessoa fica doida, porque foge do controle dele ou dela a situação. Aí você começa a ter o que você quer. E por isso, por medo de te perder, essa pessoa já te vê de uma outra forma. Já mudou a intenção, já deseja te dar valor. Para você que está junto, essa pessoa vai deixar de ser frio ou fria. Por quê? Tem medo que você dê um pé na bunda dessa pessoa, entendeu? Então, é importante você se colocar em primeiro lugar. Preste bem atenção. Cinco de ouros. O que o cinco de ouros fala para a gente? Cinco de ouros fala que essa pessoa aqui, hoje, está se sentindo meio que sozinha ou sozinho. Ou até mesmo está sentindo um pouco de carência, tá? E quer fazer realmente as coisas diferentes. É uma pessoa um pouco orgulhosa, é uma pessoa que sempre gosta de ter razão. Só que eu vejo a bola desse ser humano baixando, tá? E vendo, vindo até você te valorizando, demonstrando o que sente. Isso é para você que está junto, para você que está separado, ou para você que está ficando. Essa pessoa vai te dar mais valor porque está com a bola murcha. Essa pessoa não é mais aquela pessoa de antes. Essa pessoa hoje vai ficar nas suas mãos, tá? Tem paixão, tem desejo, vai demonstrar isso, tá? Vai aproveitar a oportunidade que você vai dar, se você quiser, logicamente. E veja as coisas fluindo de uma forma benéfica para você. Vem algum tipo de convite e até mesmo declaração dessa pessoa para você. Claro, para você que acredita. Para você que é negativo ou negativa, logicamente, você não vai ter essa notícia, entendeu? Fato é que as coisas acontecem quando você vibra uma boa energia. Vamos ver aqui o recado do universo para você em relação a essa pessoa. Mentaliza aí, tá? Recado do universo para você na sua vida amorosa. O recado é... Esse recado saiu para outro. Vamos repetir aqui. Coincidência, né? Recado para você. Aquele amor do passado pode estar retornando. Olha isso, gente. Pode ser alguém do seu passado, tá? Para algumas pessoas. Vou tirar outro recado para quem não é uma pessoa do passado. Ele te ama e só pensa em você. Essa pessoa que você está conhecendo ou a pessoa que você está. Ok? Beleza? Vamos agora ver o outro recado. O recado dos anjos para você. É... A espiritualidade quer falar com você. Então, ó... Abra a sua mente. Abra o seu coração. O outro recado é... Suas orações, afirmações e visualizações estão ajudando a chamar a sua alma gêmea. Olha isso. Espiritualidade trazendo para você o seu grande amor. Então não tenha dúvida. Você nasceu para amar e nasceu para ser amada. Vamos revelar aqui agora as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando, não combinou com a sua... Não combinou com você. Você pode assistir o outro montinho. Se as letras da pessoa que você gosta não saem, não quer dizer que não seja para você, tá? São muitas energias. A letra é só um cumprimento. Não bote barreira nos seus caminhos, na sua mente. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Que te vê de uma forma diferente. Letra L. Segunda letra, a letra R. A terceira letra, a letra B. Do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Terceira letra, a letra Y. Quarta letra, a letra E. Quinta letra... Não, desculpa. Sexta letra, a letra T. Gostou? Participe das promoções, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está sempre na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado. Resposta a essa via gravação de áudio, gravação de vídeo pelo WhatsApp. Bom, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Meu site, siganoigor.com.br Igor com I, tá, gente? Está na descrição do vídeo. Lá você encontra dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatias poderosas. Coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da poderosa mãe ansã na sua vida. Tenha fé, tenha propósito na sua vida e você vai ter tudo aquilo que é seu por direito. Você acredita na mãe ansã? Eu acredito. Você que escolheu o cristal verde, preste atenção. Uma pessoa te vê de uma forma diferente, uma pessoa está vendo a sua melhora, tá? Essa pessoa já vê você com outros olhos. E eu vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia da mãe ansã na sua vida. Vamos ver aqui agora. Vamos lá. Preste atenção. Iniciamos com mais de ouro. Essa pessoa que hoje está te vendo de uma outra forma, está te vendo de uma forma diferente, é uma pessoa que ou você deseja muito essa pessoa, ou essa pessoa te deseja muito. e por isso vai surgir uma nova oportunidade para vocês terem um reinício ou um início, tá? Fato é que vai ser melhor do que as outras vezes para quem vai ter uma reconciliação. Para quem está conhecendo, você vai ter essa pessoa que você tanto quer. Para quem vive esse relacionamento sério, essa pessoa vai começar a demonstrar mais o que sente, tá? Vem solidez, vem uma relação enraizada sendo manifestada. Todas as ocasiões aqui, a tendência é que vocês virem um casal mais forte ou que você possa ter essa pessoa como seu marido, sua esposa. Aí você coloca aí na sua realidade. Mas fato é que vem possibilidade de algo novo entre vocês, tá? Para todos os segmentos, todas as áreas, vocês vão ter um relacionamento sólido. Movimentações rápidas acontecendo aonde aqueles planos que você tem, você vai conseguir colocar em prática. Muitos de vocês têm planos de ter uma família ou resgatar uma família, tá? E isso vai ser efetuado. A espiritualidade fala que haverá uma grande resolução na sua vida aonde vai trazer equilíbrio na sua vida amorosa. Só que aqui também fala que vai ter equilíbrio na vida financeira, tá? Com a junção de vocês. O quatro de espadas fala que você não sabia bem o que fazer, você estava sentindo sozinho ou sozinha, e a espiritualidade agora vai trazer para você a resolução da sua vida amorosa, trazendo um equilíbrio que você tanto pede em orações e em rezas. A mãe Ansan fala que você vai parar de chorar agora. Agora você vai parar de ter medo da sua vida amorosa, aquela vida amorosa que não fluía, que não andava. A mãe Ansan está colocando a mão na sua vida amorosa para resolver. E por isso está colocando também na mente dessa pessoa os seus reais valores. A pessoa agora enxerga você com valor maior, tá, gente? O cinco de paus fala para a gente que essa pessoa é um ser humano que estava muito desfocado da vida. Essa pessoa era até um pouco infantil, uma pessoa irresponsável. Esse ser humano mudou, tá? Parou de ouvir os amigos e as amigas e veja essa pessoa querendo algo a mais, querendo realmente se empoderar, querendo mudar como pessoa. E está fazendo isso. E quando essa pessoa resolveu trazer essa mudança para a vida dele ou dela, começou a enxergar as coisas em geral de uma forma diferente, incluindo você. Então essa pessoa está passando por um momento onde está mais responsável. E por isso está querendo algo sério, tá? Essa pessoa hoje não quer mais brincadeira na vida amorosa. Essa pessoa quer realmente viver felicidade, quer viver uma plenitude, quer viver uma família. essa pessoa quer um novo ciclo. Para você que está conhecendo alguém, você tem amizade com alguém ou está conhecendo alguém, esse amigo ou essa amiga já te vê com outros olhos, tá? Te vê com a possibilidade de ter um relacionamento. Para você que terminou o relacionamento com alguém, essa pessoa volta para resgatar aquela energia da família. E para você que está afastado ou afastado, essa pessoa está sofrendo longe de você, deixou de ser moleque, deixou de ser aquela pessoa arrogante e vai te procurar aí. Claro, você que vai definir se você vai querer ir de volta ou não. Mas a procura existe, tá? A espiritualidade está trazendo para você. Por quê? Até mesmo para você que não quer, você cansou de pedir essa pessoa. Só que você não soube esperar. Agora a espiritualidade está trazendo para você. Você que vai definir o que você quer. Mas sim, você vai vivenciar o relacionamento dos seus sonhos. Pode ser com essa pessoa se você quiser ou até mesmo com outra. Depende das suas escolhas. Vêm convites aí, vêm notícias favoráveis aonde vai trazer mudanças inesperadas na sua vida. Um grande reviravolta acontecendo. O que quer dizer um reviravolta? Para você que estava com uma pessoa ou tentou ficar com uma pessoa, a pessoa te humilhava, não te dava valor, ou a pessoa não te via como uma pessoa legal para ter um relacionamento, essa pessoa vem agora implorando para ter esse relacionamento com você. Você que passou por isso. Para você que está conhecendo, é uma pessoa boa, uma pessoa que pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento. Essa pessoa vem, tá? Querendo sim trazer para você as conquistas que você quer. A espiritualidade é muito, muito verdadeira aqui quando fala que ninguém cresce sozinho. Por isso que essa pessoa está vindo na sua vida. Para ser também o seu ponto de partida, de equilíbrio, o ponto de partida para você ter aquela pessoa que te proteja, aquela pessoa que vibre a mesma energia que você. E essa pessoa vem com uma energia de amor amigo também. Essa pessoa vem cuidar de você, vem demonstrar que você pode ser feliz, que você pode conquistar o que você quer. Vem bons momentos, tá? Por quê? Pessoas que escolheram esse montinho verde aqui, esse cristal verde, são pessoas que estavam desacreditadas de muitas coisas, tá? E agora a sua vida vai começar a caminhar de uma forma melhor. Então, acredite na espiritualidade, não vire as costas, tá? Seja qual for a sua espiritualidade, seja o lado espiritual, o lado evangélico, o lado católico, não importa aqui, não está falando do lado que você segue. Deus é um só, tá? Só muda o nome, dependendo da religião. Então, acredite no seu potencial, acredite no que está sendo falado pra você. Vamos ver aqui o recado da espiritualidade pra você? Vamos lá, primeiro recado da espiritualidade pra você. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, hein? E coloque três vezes o número sete, a palavra ativar nos comentários, para a mãe ançã te ajudar cada vez mais. Primeiro recado da espiritualidade pra você. Vamos ver? Atração. Você atrai o amor romântico. Aproveite esse momento. Como eu falei, seu poder atrativo está muito alto. A espiritualidade falando que agora você vai viver tudo aquilo que você quer no amor. Você vai receber mais olhares, você vai receber, você vai perceber o encanto que você está trazendo aí pras pessoas. Muita gente te olhando, inclusive a pessoa que já te vê de uma forma diferente. Outro recado da espiritualidade pra vocês. Presta atenção. Fim de casamento. Alguém pode estar terminando alguma coisa pra vir até você, tá? E pra você que está com a pessoa, qual é o outro recado? A felicidade é momentos vividos. Entenda. Entenda o que está sendo falado aqui. Uma pessoa que saiu da sua vida, que te largou, que te deixou, que você sabe que está com alguém, está voltando pra sua vida. E pra você que está conhecendo alguém, a felicidade é momentos vividos. Não fique só nos planos, tá? Vem coisas boas pra você, aproveite os momentos, faça plano sim, mas viva o hoje. Você vai conseguir tudo aquilo que você quer. E a pessoa que está casada ou casada, tá? Está se separando e vem na sua direção. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quase esqueci, hein? Primeira letra. Caso não combine com você, não quer dizer que não seja pra você, tá, gente? É muita gente assistindo o vídeo. primeira letra do nome e sobrenome do apelido. Letra H. Segunda letra a letra M. Terceira letra a letra W. Quarta letra a letra X. Quinta letra a letra I. E a sexta letra, a letra J. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, tá, gente? Que te vê de uma forma diferente. Beijo no coração e gratidão!